Eu sou o ganhador da Mega Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega Sena. Eu sonho com os números da Mega Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu tenho muita sorte porque eu ganhei na Mega Sena. Eu tenho uma vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega Sena. Eu sou tão soltudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou um rico porque eu ganhei na Mega Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoada porque o meu prêmio é um dos maiores da Mega Sena. Eu ganhei na Mega Sena. Eu ganhei sozinho a Mega acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito soltudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário na Mega Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito abençoada. Eu sou um soltudo porque os meus números deram na Mega acumulada. Eu sou muito abençoada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega Sena. Obrigado Deus por eu ter ganho na Mega Sena. Obrigado Pai por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega Sena. Eu posso ter tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a Mega Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado Deus por todos esses milhões que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser ganhador da Mega Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou ganhador da Mega Sena. E agora? O que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega Sena? O meu prêmio da Mega Sena me permite ter uma vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como um dos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Mega Sena. Tudo bem real, tudo bem, tudo bem. Amém. Amém.